Sei que te machuquei, mas já perdi perdão Só tá faltando você avisar pro coração Eu não vou mais errar, aprendi a lição Não vale trocar o amor por uma traição Você tá fazendo falta aqui no meu colchão Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim Sem você tá tão ruim Sei que te machuquei, mas já perdi perdão Só tá faltando você avisar pro coração Eu não vou mais errar, aprendi a lição Não vale trocar o amor por uma traição Você tá fazendo falta aqui no meu colchão E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim, volta pra mim E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim E Thaís, tá esperando o que pra tu me dizer sim Tá esquecendo que eu sou seu amorzinho Volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Sem você tá tão ruim Tá ruim demais em frente Volta isso Volta que eu te espero Volta desgramada vai Volta pra mim 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 Volta pra mim